Tive que cometer crime, depois piquei ele no facão, era normal, era normal. E aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte possível. Versão brasileira Cleitinho dos Cartes. Fui crescido com a minha família na roça, depois eu cresci com 14, 15 anos, já fui pro crime, tive que cometer crime, obrigado, fui obrigado. Obrigado, porque eu era molecão, trabalhava com meu avô, primeiro crime que eu fiz o que? Joguei um primo meu, não primo, aquele primo afastado de longe. Ele me deu um soco no zóio por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele pra dar um rolê, e ele falou, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontapé ainda, me deu uns pontapé ainda. Foi quando eu peguei ele, que eu trabalhava no Nabi com meu avô também, e a cana antigamente era grossa e ficava pra passar. E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho, lá pra moer. Mas eu pensava isso, só passou o braço, aí a máquina entalou, começou a mexer, aí os capatais, meu avô, desligaram a máquina lá. E foi isso, primeiro crime meu, em geral, foi isso aí. E nessa hora que você faz isso, te dá algum negócio assim, caraca, olha o que eu fiz, passei de um limite que eu não tinha passado ainda, quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez. Não. Não te deu esse estalo? Não, que nem esse meu primo mesmo aí. Eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo dele, só passou o braço, e piquei ele no facão. Aí foi passando, só não passou a cabeça, caiu escorrodando. Mas esse... Que é o maquinário, né? O maquinário é isso aqui, ó. O maquinário onde passa a cana, é a máquina de alambique. Mas foi esse aí que te deu um gatilho de falar, de cometer mais ou não? Não. Foi tranquilo. Foi normal, porque antigamente com arma, facão, faca, a gente era normal a gente usar na roça, né? No meio do mato, caçar. Eu sou da roça também, às vezes eu conto a história do meu pai, meu pai às vezes tomou mais de dez facão usada também, todo retalhado. E conta isso para as pessoas da cidade, elas não acreditam, acham que é mentira. Naquela época... Aí, tudo... Aí. Normal andar com a espingarda nas costas, né? Nas costas, eu não furava. Mas isso aqui já foi troca. Troca? Isso aqui já foi troca. Mas foi na cadeia essa troca? 9,9 mil. Isso aqui já foi troca, pode ver. Meu corpo é tudo furado. Mas faca foi feita para furar, né? Se está trocando, você vai tomar também, não vai soldar. Mas essa troca foi o quê? Você chegou e os caras implicou ou teve alguma briga? Não, isso era normal, antigamente. Era zona sul, zona léssica, zona oeste. Quadrilha contra quadrilha, aqueles negócios todos. Pagou de cadeia, né? Naquela... Não é que nem agora. Na Rua 10, que eles falavam que se resolvia... É a Rua 10, a Rua 10 e o Pavilhão 8. Como é que funcionava a Rua 10 lá? Não, a Rua 10 é, por exemplo, eu tenho uma treta com você. Os parceiros já conversou tudo. Não tem jeito? Não tem. Então vai para a Rua 10, vai trocar. Se entrar um do seu lado, vai entrar um do meu lado também. Logo ladeador mesmo. É, porque se você for da zona sul, eu sou da zona leste, estou trocando contigo. Se ele entrar, vai entrar um do meu lado também. É assim, tem que ser homem com homem. Só os dois trocar. Quem matou... Está falando de quantos anos atrás isso aí? Ah, não faz muito não. 20 anos? 30? Não, não faz muito não. Caramba. O Carandiru foi demolido agora há pouco tempo. 2004, eu acho, né? Não, não tem muito. Muito tempo não. E tu pegou ali até o final do Carandiru? Qual foi a época que tu passou pelo Carandiru? Tu lembra os anos? Eu fui para a Vila 9. Mas qual ano você lembra? De 76 para 77. Entendeu? 70... No comecinho de 77 eu fui para a penitenciária do estado, onde eu peguei a minha matrícula. Lá pontuaram. Lá pontuaram a minha era 23,46. E a matrícula do sistema penitenciário é 31063. E já é matrícula. Tu vai pontuaram. Mas a primeira cadeia, você tirou menor de idade? Ou só depois da maioridade? Nunca tive preso de menor. Nunca? Não, fui no juizado só lá com o meu avô, lá porque eu tinha matado o meu primo, jogado na máquina. Mas não fiquei preso, meu avô assinou a responsabilidade dela. Não quiseram fazer nada contigo nessa época? Não. Não? Não. Como? Fizeram o quê? Não, eu digo assim, a segurança, né? Que nem a polícia de lá. Nada. Nada. Políticamente era tudo... Já acostumado a ver essas coisas em roça, né? É morte. Mas aí era normal. Bom, normal. Matava, venceu. E a parte da sua família? Não ficou... Não, porque era aquele primo afastado. Bem afastado. Mas não teve vingança, tipo, de alguém da família dele vir falar, vou vingar a morte dele ou não? Isso aí também é normal, né? Não, meu avô era ruim também. Minha avô era ruim também. Minha avô protegia ele. Minha avô me amava, de verdade.